Entendo que, sendo Jesus o nosso modelo, o nosso guia, devemos, nesse mundo de provas e expiações, seguir todos os seus exemplos morais. No entanto, a doutrina espírita menciona que devemos evoluir também a nossa inteligência. Que inteligência é essa? Como explicar pessoas extremamente humildes e simples com uma grande elevação moral, mas sem nenhuma inteligência desenvolvida? Estou confuso sobre esse ponto do Espiritismo. É necessário fazer uma consulta nas perguntas 100 e seguintes de O Livro dos Espíritos. Eu acho que é a questão 108 de O Livro dos Espíritos, que fala sobre Espíritos benévolos. Então, aqui nós temos uma questão importante. O que que acontece? Nós temos em doutrina espírita dois flancos. Nós temos o lado intelectual e nós temos o lado moral. O Espírito precisa desenvolver os dois lados. O lado intelectual e o lado moral. Ainda diz mais, que o lado intelectual tem que vir antes do lado moral. E muitas pessoas interpretaram nesta fala que o lado intelectual significa os livros, o estudo acadêmico, o aprendizado de química, física, biologia, que isso precisa ser feito antes de você ser bom. E não é esse o sentido do intelectual. O intelectual aqui é o intelectual no sentido do conhecimento da vida, do conhecimento das coisas, do experimentar. E eu perguntaria, é possível alguém ser bom sem primeiro viver? É possível que uma alma que não experimentou, que não viveu, que não renteou com outras pessoas, desenvolver virtudes. Não dá. Eu preciso viver para ser bom. O que se fala do desenvolvimento intelectual é o desenvolvimento da experiência, do experimentar do Espírito. Veja que no período anterior, a hominalidade, no período do mundo primitivo, o que se faz? Desenvolvimento da inteligência. Mas essa inteligência aí não é inteligência acadêmica. É a inteligência do viver. Então, nós temos uma condição na qual a gente evolui e é obrigatório, isso sem dúvida, eu não consigo avançar se eu não tiver intelectualidade, porque eu tenho que viver. Eu preciso viver, experimentar, ser uma alma experimentada para dizer que tem que ser bom, não pode ser ruim. É por isso que a experiência vem antes da moral. A intelectualidade vem antes da moral. Vamos pegar a questão 108 de O Livro dos Espíritos. Então, nós temos na questão 108, quinta classe dos Espíritos. Espíritos benevolentes. Isso aí é uma tradução e outras traduções de Espíritos benévolos. Olha o que diz aí. Qualidade dominante é o quê? A bondade. Alegram-se em prestar serviços aos homens e os proteger. Mas o seu saber é limitado. O seu saber é limitado. Eles têm mais moral do que intelectual. Mas não tinha que vir primeiro o intelectual do que o moral, é porque nessa questão, o intelectual aqui é o dos livros. Então, haverá situações em que, na obra básica, o intelectual está se referindo a experimentar, ao viver, que é o que está lá na lei do progresso. O Espírito primeiro precisa experimentar para depois ser bom. Ele experimenta, aí ele vira bom. Mas isso é evidente que tem que vir antes. Só que aqui, nos Espíritos benévolos ou benevolentes, eles desenvolveram mais o lado moral do que o lado acadêmico. Então, eu vou encontrar pessoas que têm um coração muito bom, mas o conhecimento delas, em termos de ciência, não é tão elevado. Mas elas não são almas ingênuas. Não são Espíritos novos. São almas antigas que já conheceram muita coisa. Só que, de repente, não tiveram tanto acesso ao conhecimento. Então, elas têm muita sabedoria de vida, muita vida vivida e pouco banco de escola. Só que, daí para cima, nas questões que se seguem, que são as questões 109, 110 e seguintes, que são as questões que vão tratar dos Espíritos que estão nas classes mais elevadas, na quarta, terceira, segunda e primeira ordem, primeira classe, você vai ver que, para subir daí, tem que ter conhecimento acadêmico para subir. Então, você pode até chegar a um ponto de ser um Espírito benévolo, em que você faz o bem, sem ter grandes conhecimentos intelectuais. Mas você fica como que limitado, numa certa altura, para seguir e ser verdadeiramente uma alma grandiosa em termos do bem, precisa desenvolver o conhecimento das leis do universo, os mistérios da vida, conhecer de verdade as coisas, para que a gente possa, de fato, ascender na escala evolutiva. Então, não nos causa estranheza essas frases, porque elas não são uma contradição. E é possível encontrarmos pessoas com um coração bondoso, mas sem grandes conhecimentos intelectuais, mas sem experiência. não tem como ser bom, sem antes viver. Esse seria o caso dos pretos velhos. Então, os chamados pretos velhos, eles não necessariamente são pessoas ignorantes, isso é muito importante. Eles são chamados de pretos velhos porque são almas velhas, não é porque o cabelinho é branco, é porque são almas antigas, antigas, muito antigas, e que têm um conhecimento absurdo. Conhecem tanto que se diminuem para se fazerem entendidos pelos mais simples. E eles foram destacados nessa missão de assumir o papel de serem líderes dessas comunidades que experimentaram o amargo processo da escravização, exatamente pela grandeza que tinham, para evitar que o ódio escravizasse os escravos nas mãos de seus senhores. Então, muitos se libertaram, eles conseguiram retirar o ódio dessas criaturas, elas estão libertas, e os seus senhores hoje é que estão envolvidos nas tramas da lei de causa e efeito. Os que não foram alcançados hoje vivem amargos processos de perturbação em que se tornaram obsessores de seus antigos senhores.